Inevitável te querer Insuportável te perder Incontrolável me conter Cada vez que o meu coração te vê Inevitável teu poder Indecitável te perder Insuportável te esquecer Depois de tudo tento te entender Gostar de você é chover no molhado É campo minado, é perigo Estar com você é viajar até Marte É a melhor parte do amor que faço contigo É que o meu coração é só seu Sei que agora já tá tudo bem Se eu chamar, você vem É que o meu coração é tão seu E não quer saber de mais ninguém Nosso amor não tá sem É que o meu coração é só seu Sei que agora já tá tudo bem Se eu chamar, você vem É que o meu coração é tão seu E não quer saber de mais ninguém Nosso amor não tá sem Inevitável te querer Insuportável te perder Incontrolável me conter Cada vez que o meu coração te vê Indecifável teu poder Inexplicável ter você Insuportável te esquecer Depois de tudo tento te entender Gostar de você é chover no molhado É campo minado, é perigo Estar com você é viajar até Marte É a melhor parte do amor que faço contigo É que o meu coração é só seu Sei que agora já tá tudo bem Se eu chamar, você vem É que o meu coração é tão seu E não quer saber de mais ninguém Nosso amor não tá sem É que o meu coração é tão seu Sei que agora já tá tudo bem Se eu chamar, você vem É que o meu coração é tão seu E não quer saber de mais ninguém Nosso amor não tá sem